Eu vou acionar o delegado de São Simão e também que responde por Cachoeira Alta, o doutor Guilherme Oliveira, ele está comigo ao vivo aqui via internet e nós vamos falar justamente sobre essa questão da investigação. Delegado, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? A pergunta que o nosso repórter fez lá para o superintendente da Polícia Rodovera Federal, ver se o senhor já tem, a Polícia Civil já sabe como foi a dinâmica desse acidente? Sim, nós já temos algumas hipóteses com as quais a gente trabalha. Logo após o acionamento da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, nós já nos dirigimos ao local, fizemos todo o acompanhamento, levantamento de local de crime, acompanhamos a equipe pericial. Dessa forma, através da análise de marcas de frenagens, de possíveis câmeras de monitoramento, que nós também vamos conseguir as imagens, já dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Mas ainda, de novo, a gente precisa aguardar o laudo pericial para que a gente tenha uma certeza maior e ainda proceder a algumas oitivas. Delegado, inicialmente foi divulgado que a carreta teria tombado sobre a viatura do COD, depois falaram em colisão frontal. Qual a versão mais próxima dessas aí? Pelas marcas e pelo que a gente viu, até mesmo na viatura, é muito provável que tenha ocorrido uma colisão frontal. Ela não foi exatamente frente com frente, mas os veículos ali fizeram alguma manobra que a gente ainda está tentando esclarecer como que foi realizado. E, provavelmente, o motorista do caminhão se chocou com a parte do motorista do veículo do COD. Mas foi uma colisão frontal, é o que tudo indica. Agora, nesse ponto, nesse próximo a esse trevo, tem câmera de segurança que pode ajudar na identificação de como é que foi a dinâmica do acidente? É, nós temos câmeras da Ecovias, que elas ficam a uma certa proximidade. A gente acredita que, observando elas, a gente consiga ver alguma coisa. Até mesmo porque era de noite. Então, é possível que a gente consiga ter alguma imagem. E até mesmo para que a gente consiga descobrir se existiam outros veículos trafegando no mesmo momento do acidente, para que a gente consiga, talvez, uma testemunha ocular, alguém que tenha presenciado o que, de fato, aconteceu. Agora, somente a perícia, então, vai poder dizer exatamente como foi o acidente, né? É, principalmente. O trabalho pericial é aliado às oitivas que a gente faz, ao trabalho investigativo. São diversas diligências que a gente faz. Mas a perícia, com certeza, é fundamental para que a gente consiga entender qual que foi a dinâmica do evento. Agora, é uma rodovia muito movimentada, essa 364. Teve testemunhas, além do motorista da carreta? Segundo algumas oitivas que nós fizemos, ontem nós conseguimos conversar com o motorista da carreta. Ele vai ser ouvido de novo hoje aqui na Polícia Civil. Está na cidade de São Simão, vai ser ouvido. Segundo ele, haviam outros dois veículos. E aí, nós trabalhamos aí para conseguir descobrir, já fazendo todas as requisições que a gente consegue de imagens de câmeras de segurança, de sistemas disponíveis que possam confirmar quais veículos eram esses para que a gente consiga ouvir mais testemunhas. Nesse momento, então, como as quatro pessoas que estavam na viatura, infelizmente, morreram. É mais para esclarecer o que aconteceu, né, delegado? Exatamente, mas ainda há possibilidade de a gente apurar, talvez, um homicídio culposo, uma omissão de socorro também lá do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente busca saber como que o evento ocorreu e saber se existe também a responsabilidade criminal de alguém por eventual homicídio culposo ou omissão de socorro. Eu quero agradecer, né, que é o delegado responsável pelas investigações dessa tragédia que vitimou quatro policiais do Código, que é o Comando de Operações de Divisas. Delegado, muito obrigado aqui por atender o jornalismo da Record Goiás. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.